Olá, eu sou Nelly Pereira e estou aqui a convite de West Wing para te ensinar a fazer coquetéis botânicos e hoje coquetéis com flores, flores que a gente usa para enfeitar os nossos dias e a nossa casa e que também caem muito bem nos nossos coquetéis. Vamos usar camomila e jasmim, que em comum são duas flores brancas, tem um dulçor do mel bem delicioso. A gente vai usar elas secas mesmo. Vamos fazer uma infusão, um chá. Enquanto a gente deixa o nosso chá já preparando, a infusão lá com as flores saindo aquele gostinho, vamos continuar a preparar o nosso drink com os outros ingredientes. Você vai precisar de uma coqueteleira e aí a gente vai usar gin. Qualquer um que você tiver em casa, 50 ml de gin. De mel, aqui a gente usou um xarope de mel, que é basicamente mel misturado com água para poder diluir melhor no coquetel. Então a gente vai usar de mel, xaropinho de mel, 20 ml. E a gente vai usar o limão siciliano, porque ele vai complementar super bem com o gosto da flor, porque ele tem um pouquinho menos de acidez, ele é um pouco menos cítrico. A gente vai usar dele aproximadamente 15 a 20 ml. Vai usar da nossa infusãozinha 30 ml. Vamos bater o nosso coquetel. E eu vou decorar, claro, com uma flor de camomila. Prontíssimo para brindar saúde. E eu espero que vocês façam em casa, experimentem e também se encantem com toda essa magia que tem os coquetéis botânicos e florais. Saúde! E aí